Boa tarde galera do canal S.E.R. Rosa do Deserto Olha aí galera Nossa estufa Só no sombrite aí pra quebrar mais aí a força do sol Que ensalina galera, é muito sol só aqui É muito ardente mesmo, sol Queima nossas rosas do deserto E aí fica muito o caldex Fica aquele caldex amarelo Queimado Certo, e nós colocamos aqui esse sombrite aqui Aí Estamos colocando aqui o sombrite todinho aqui no terreno Olha ali nossas lindas rosas do deserto Estamos ajeitando aqui já pra botar algumas aqui nesse lado Certo, dividindo Aqui vai ser nosso trabalho novo da nossa estufa Certo Porque galera, o sol danifica muito Aí o caboclo diz assim, rosa do deserto Pode ficar no sol? Pode Mas o sol com excesso Queima muito e danifica elas, entendeu? Eu tenho muitos ali que estavam já queimadas E deixa ela assim, com essas queimaduras Olha Isso aqui é o sol, olha Isso aqui é o sol, olha Como danifica é o caldex dela Fica amarelado, queimado Fica muito ruim E eu perdi muitas plantas assim porque Nesse amarelado se a gente não cuidar Ele começa a apodrecer por dentro E é muito ruim E é muito ruim Eu perdi muita planta desse jeito Certo, essa aqui é a nossa TS-314 É uma negra Muito bonita Certo E muitas plantas que eu tenho aí que estão danificadas Já o caldex Então acho que é melhor colocar esse sombrite aí, ó Olha aí, galera Muito bom mesmo Colocar em todo o terreno aí Pra gente dar uma melhorada aqui Pra nossas plantinhas Você que tem rosa do deserto Cuida Você sabe como é, né, amigo? Quanto mais cuidar dessas lindas Mais elas ficam boas E bonitas Olha aqui umas aqui Estão queimadas aqui, ó Olha Tá vendo? Sol com excesso Olha essa nossa grandona aqui, ó Esse aqui é o nosso sol com excesso, ó Olha aqui o caldex bonito, né, galera? Mas o sol danificou muito, né? Ela tá danificando Tá bom? Muito sol Na região que você mora aí O sol foi muito mesmo Aqui de sol forte mesmo De 40 De 35 graus 34 graus 32 graus Aqui de sol mesmo Muito forte, galera É bom você não deixar muito tempo Ela no sol, não Pra tua rosa do deserto Não ficar danificada, tá bom? É isso aí, galera Muito obrigado por vocês que estão inscritos Nos ajudem nesse canal Tá bom? Deixe seu like Compartilhe nossos vídeos Nos ajude aí Que Deus te abençoe aí Em nome de Jesus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau